Olá, eu sou Maria Beatriz Fernandes Branco e estou aqui para convidá-los a assistirem as próximas lives nos dias 16 e 18 de julho, sempre às 15 horas. No dia 16 de julho trataremos da ação civil pública relativa aos 28,86%. No dia 18 de julho daremos informações sobre os desbloqueios dos precatórios da GEDAT. Sempre as lives serão exclusivas desses assuntos. Esperamos todos vocês e nos assistam para maiores informações na TV Anfip.